Veja como é importante, do ponto de vista psicológico, você dar a mão a quem está sofrendo. Nós estivemos ontem e colocamos aqui no ar a matéria, na casa do senhor José Domingos, que precisa passar por uma cirurgia, dois anos de sofrimento. Você viu ontem aqui. Ele não se levantava da cama, eu não sou milagreiro, pelo contrário. Pense num sujeitinho pecador. Mas bastou uma ida, as coisas estão se resolvendo aos poucos, e que ele se empolgou e hoje, minha querida Cheira, mandou para o 99919108, que é meu zap pessoal, esse PPP aí. É dele mesmo. Bota no ar agora. Vou mandar uma mensagem para você. Para que o Marginal está com medo. O que faz? Ele não aguentava se mexer na cama. Hoje ele já vê... Porque se Furiba que trabalha comigo, mexer as pernas assim, a perna fica. Trava, não volta, não volta, não volta mais.